Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então, o número de candidatos contratados foi... Então, família, já identificamos aqui que a questão é sobre porcentagem. É uma questão clássica de porcentagem. Você já analisou aqui a questão e já identificou aqui os percentuais. 35%, 15%. Então, se tem percentual, a questão é de porcentagem. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Primeiro interpreta, depois resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, através da técnica R, você aprende a malandragem, a forma correta de se resolver essa questão. Então, para resolver essa questão de porcentagem, que tem muitas informações, o bizu é você utilizar aqui a técnica da ramificação. Então, eu vou abreviar aqui, ram, ramificação. Ram de ramificação. Tá? Ramificar para organizar. Beleza? Você já vai entender isso tudo quando eu começar aqui a resolver a questão. Primeira coisa, repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então, nessa questão de porcentagem, nós vamos utilizar a técnica da ramificação para organizar o problema. Então, vamos lá. Metendo a mão aqui, colocando no papel, para você entender. Foram enviados 1.200 currículos. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ramificar. Por quê? Desses 1.200, teve uma galera que foi selecionada para fazer a prova e teve uma galera que não foi selecionada. Então, eu vou ramificar. Galera que fez a prova e a galera que não fez a prova. Ramificar para organizar. Então, eu já ramifiquei. Tem a galera que fez a prova e a galera que não fez a prova. Ele está falando que foram selecionados 35% deles para fazer a prova. Então, eu vou pegar aqui. 35% de 1.200. Aí, vai rolar agora uma continha. Qual é o bizu para fazer essa continha sem sofrimento? Pelo método MPP. Aí, tem duas situações que você pode utilizar. Multiplica tudo e volta duas casas. Ou, corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, quando você tiver essa continha, for fazer essa continha e tiver muitos zeros, você aplica a outra regrinha, que fica mais fácil. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, se tem, no mínimo, dois zeros, você vai aplicar esse bizu. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. 35 vezes 12 vai dar 420. Beleza? Então, fizeram a prova 420. Não fizeram a prova. Se ele perguntasse, seria 1.200 menos 420. Que vai dar 780. Então, ramificar para organizar. Só que aí, ele falou o seguinte, que desses que fizeram a prova, teve uma galera que foi contratada. Então, já sei que tem uma galera que foi contratada e tem uma galera que não foi contratada. Para o problema, interessa os candidatos que foram contratados. E ele fala ali que foram 15% dos que fizeram a prova. Então, eu vou pegar aqui, 15% de quanto? De 420. Como não tem dois zeros para cortar, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a outra regrinha. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 15 vezes 15 vezes 420 vai dar 6.300. Voltando duas casas, vai dar 63. Então, quantas pessoas foram contratadas? 63 pessoas. Então, olhando ali as opções de gabarito, letra D. Beleza? Não tem dois zeros para cortar. O que você vai fazer? Antes de abrir o berreiro, já estou te falando. O que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Legal? Então, gabarito, letra D. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, para dominar a matemática, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Saiu mais um edital para PM São Paulo. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque, cara, milagre não existe. Ainda mais em matemática. Olha o que você vai levar comprando o nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico. A novidade, você vai levar um curso de língua portuguesa. Obviamente, você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Aqui não tem essa maluquice de jogar o conteúdo e não dar o respaldo para o aluno. Aqui, você não está sozinho. E, além disso, você vai levar seis bônus exclusivos. Você vai levar um centro de treinamento de provas de português, um curso de exercício de matemática, tudo focado na BUNESP. Um curso de exercício de português, onze simulados. Deixa eu sair daqui. Vai levar um e-book e vai levar um cronograma de estudos. Aí é a quantia de padaria. Marcão, qual é o valor do investimento? Se você somar tudo que nós oferecemos, se você for comprar separadamente, seu curso sai por mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33,82. No cartão de crédito, você pode parcelar em até doze vezes ou três, dois, sete no Pix. Beleza? Se você comprar no Pix, você vai pagar esse valor. Aí fica a seu critério. Você pode comprar no Pix ou você pode comprar no cartão de crédito. Lembrando, no cartão de crédito, é em até doze vezes. Tá legal? E o valor dá menos que uma pizza aí do final de semana. Mas aí é de cada um. E esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo no final de ano. Porque a única coisa que ninguém te tira é o quê? A educação. O estudo. Beleza? Tá legal? Suelen está colocando aí o link para você que está assistindo depois. Colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do telefone da Sueli que ela também deixa aqui na descrição. Beleza?